Doze horas e três minutos. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje com uma convidada especialíssima, primeira vez aqui no Analisando os Fatos, Nádia do Couto Vale, que dispensa apresentações. Seja muito bem-vinda, Nádia. Obrigada, querida. É uma alegria estar aqui também, minha estreia no Analisando os Fatos. É uma alegria. Muito obrigada pelo convite. Isso é muito bom. E a Nádia hoje está aqui para nós falarmos sobre como superar os preconceitos com a ajuda do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos num mundo cercado de preconceitos, nós trazemos preconceitos e tem coisas que são consideradas preconceitos e às vezes nem são. Então é um assunto complexo e para assuntos complexos, pessoas inteligentes. Nádia do Couto Vale está aqui para nos ajudar a entender a questão do preconceito. Então se você que está aí nos escutando tem algum preconceito, tem dificuldade com alguma coisa, compartilhe isso com a gente. Ligue 3386-1400, 3386-1400. A Xelinha já está lá prontinha para atender vocês. Vocês também podem participar pelo WhatsApp no telefone 98486-7633, 98486-7633. Mande mensagem de texto, tá bom? Tem gente que manda mensagem de áudio, de vídeo, a gente não tem como ver. Só mensagem de texto. Você também pode ver e ouvir o programa pela internet, através do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioreadejaneiro.am.br Vai lá no menu, canto superior esquerdo, opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Também é possível acompanhar o programa pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook, você pode curtir, comentar, compartilhar. É uma grande interatividade que o Facebook proporciona. E você, que por algum motivo não vai poder continuar a ouvir ou ver o programa agora, o programa estará disponível no nosso canal do YouTube. Então, todos os programas ao vivo, eles ficam depois no canal do YouTube. Então, você também pode ir lá e ver a qualquer momento. Então, não falta oportunidade para você acompanhar a nossa programação. Um grande abraço a você que nos escuta aí no seu radinho de pilha. Através dos 1.400 kHz AM. Você que também nos acompanha pelo seu radinho elétrico. Você que está no carro. Enfim, que escuta a Rádio Rio de Janeiro pela frequência dos 1.400. Que abrange a cidade do Rio de Janeiro em grande parte. Baixada Fluminense, São Gonçalo, Magé. Enfim, uma grande área aí de pessoas que nos acompanham pela frequência do AM. E hoje em dia, para você que nos acompanha não só do Rio, como do Brasil e do mundo. Graças à internet, um grande abraço a vocês que nos acompanham da Europa, dos Estados Unidos. Eu só não recebi mensagem do Japão ainda, né? Só está faltando isso. Porque tem gente de tudo que é lugar do mundo, manda mensagem para a gente acompanhando a Rádio Rio de Janeiro. O que a tecnologia hoje proporciona. A Rádio Rio de Janeiro que começou lá atrás somente com o AM. Somente para a cidade do Rio de Janeiro e os municípios vizinhos. Já que a nossa antena fica em Magé. Hoje ela pode abranger todo o mundo. Vamos aqui trazer uma página da redação do Momento Espírita. Para servir de introdução ao nosso tema de hoje. Não escolhemos uma matéria específica, porque iríamos direcionar o programa para um preconceito específico. Frequentemente a mídia nos traz informações de situações de preconceito. Seja preconceito racial, preconceito religioso, preconceito por opção sexual. Enfim, existem diversas conotações que levam ao preconceito. Então, preferiria, para não direcionar, trazer uma reflexão da redação do Momento Espírita. Para a partir daí a Naja poder fazer as considerações que ela preparou para o programa. E a página diz o seguinte. Que quando Gandhi trabalhava pela independência da Índia. Ele empenhou-se também em combater uma questão interna. O preconceito de castas. Tradição milenar que divide a sociedade indiana em religiosos, guerreiros, agricultores, comerciantes e servos. As castas até hoje persistem. Na base da pirâmide social, uma categoria desprezada. Os chamados páreas. Sem casta, os páreas são considerados impuros. E acredita-se que quem os toca fica impuro também. Por isso são chamados intocáveis. Mas Gandhi, ao estudar profundamente os ensinos de Krishna. Aprendeu que Deus não faz diferença entre os seus filhos. Ele compreendeu que o sistema de castas havia sido modificado pelos homens. Que o usaram para fins de dominação política e social. E foi assim que Gandhi passou a combater o preconceito contra os páreas. Que eles chamavam Arijans. Palavra que significa filhos de Deus. Olha a visão diferente. Então, esses que eram os desprezados, Gandhi chamava de filhos de Deus. Estava certo, Gandhi. Somos todos filhos de Deus. Os preconceitos que carregamos são parte de um contexto social e cultural que devemos combater. E aí a gente vai dando uma parada aqui. Depois a gente lê mais um pedacinho. Mas só isso aqui, só esse exemplo que Gandhi traz para a gente, Nádia, já serve para muitas reflexões. Serve, pois é. Você veja que o Gandhi, que nós todos no movimento espírita adoramos dizer e com muita razão, que ele disse que se todos os documentos do mundo religioso fossem perdidos, e apenas o sermão da montanha fosse preservado, nada a rigor estaria perdido. É verdade. Porque o Gandhi, até você veja, ele é absolutamente cristão em muitas das suas posições, nas suas frases. E, sobretudo, ele é cristão no seu posicionamento, no seu viver. O seu estar no mundo é automaticamente cristão. Ninguém pode dizer que o Gandhi se tenha posicionado, tenha vivido alguma situação de forma diversa daquela que nós estamos estudando, temos estudado no evangelho e, claro, também na doutrina espírita, que ratifica o evangelho. Essa, e isso está no texto do momento espírita, essa forma de ele mudar radicalmente o ângulo a ponto de chamar de Harijans ou Arijans, eu não sei como é que se pronuncia. Eu também não tenho a menor ideia. Mas, enfim, Harijans ou Harijans. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, ele subverte completamente aquilo que era uma coisa posta, assumida, internalizada no tecido social, na sociedade. Isso estava encravado no inconsciente coletivo da nação. E ele subverte isso, que, aliás, o que ele fez foi subverter os valores para educar o povo e educar a humanidade, nos deixar esse grande legado que depois foi assumido e desenvolvido, por exemplo, pelo Malcolm X e pelo Martin Luther King, que são pioneiros nesse movimento de igualitarismo de todas as criaturas. Mas, desse ponto de vista, um ponto de vista cristão, digamos assim, a grande questão é o que os homens fazem com isso que eles chamam de igualdade. Nós vamos lembrar, há um livro do George Orwell, Animal Farm. Ele está traduzido em... Um dia eu vou aprender a falar como você. Não sei quantas encarnações, mas eu chego lá. Pois é. Mas ele está traduzido em português. Eu acho que ele está traduzido como a fazenda dos animais. Acho que sim, mas eu não tenho certeza. Mas está traduzido em português. Então, é a subversão, é um movimento social dos animais que expulsam o dono da fazenda. E os líderes do movimento dos animais acabam de, tanto que eles criticaram o outro, eles, que no caso era o humano, era o dono da fazenda, eles assumiram as dificuldades, as posturas do outro, que era o dono da fazenda. Então, esses líderes assumiram a condução da fazenda, depois eles se mudaram para a casa da fazenda, e eles instituíram. Não estou dando spoiler, não, viu, amigos e seguidores, mas é só para exemplificar aqui. Mas, de qualquer maneira, a leitura é tão interessante, tão profunda, que mesmo eu contando aqui essas coisas, você até vai ficar mais interessado mesmo em ler a obra. e os animais passaram a habitar a casa da fazenda. Então, eles já tinham instituído um código de comportamentos, de deveres, de obrigações. Um deles, o primeiro item desse artigo, era todos os animais são iguais. Depois que eles se mudaram para a casa da fazenda e foram desenvolvendo a administração daquele patrimônio, eles fizeram uma revisão no código. E, particularmente, nesse primeiro artigo, eles colocaram uma vírgula. Todos os animais são iguais. Havia um ponto, eles colocaram uma vírgula e disseram. Porém, alguns animais são mais iguais do que os outros. Então, muitas vezes, todos esses movimentos que nós vemos ao longo da história, defendendo determinadas pautas que são legítimas, do ponto de vista moral, ético, elas são legítimas, mas o uso que os homens vão fazendo, como aqui no caso, e aliás, o Momento Espírita cita isso, que os homens se valeram das castas na Índia para dominarem. Então, também nós verificamos, e ao longo da nossa conversa, nós podemos destacar alguns locais e alguns momentos históricos em que as criaturas, sobretudo as lideranças, resolveram subverter, colocar uma vírgula, nas suas pautas, e estabelecerem até o oposto daquilo que é o objetivo. O objetivo é único de todos esses movimentos, que é o de inscrever no psiquismo coletivo, no inconsciente coletivo da humanidade, a igualdade entre todas as criaturas, tal como está posto no Evangelho de Jesus, e claro, também na doutrina espírita. É, aqui na... Continuando o texto da redação do Momento Espírita, ele lembra exatamente de Jesus, mais à frente ele diz, lembre-se do exemplo notável de Jesus, que tinha como filhos prediletos os desprezados pela sociedade. O mestre reergueu a adúltera e a mulher prostituída, elogiou publicanos. Não teve medo de hospedar-se na casa de homens de má fama e elegeu como discípulo um coletor de impostos que era mal visto. Por outro lado, advertiu severamente os orgulhosos e os que se achavam melhores que os demais. Repreendeu religiosos sem compaixão e tomou a defesa dos mais frágeis. Se Jesus, o ser mais perfeito que já habitou a terra, agiu assim, por que não imitá-lo? Essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta. Pois é, por que não imitá-lo? Porque nós ainda estamos evados de preconceitos, de posições egoístas, que desejamos sempre o melhor, não só para nós como indivíduos, mas para a nossa, aspas, classe, ou para a nossa, aspas, casta, já que estamos começando o texto com a reflexão do momento espírita sobre as castas na Índia. E nós sempre vemos dizer assim, é um movimento contra o preconceito. É interessante nós pontuarmos qual é a distinção conceitual entre preconceito e discriminação. Isso é importante. Não é? Pois é, o preconceito é alguma coisa interna, é oculto, digamos assim. O preconceito é uma postura mento espiritual, podemos dizer espiritual aqui, porque somos espíritas, mas é uma postura mental, psicológica, psicossocial, a respeito de tal ou qual situação, grupo de opção sexual, ou de cor de pele, etc. E a discriminação é a evidenciação... A manifestação desse preconceito, a materialização desse preconceito. Então, nós nunca podemos dizer que aquele ato é preconceituoso. O ato é discriminatório. A postura é que é preconceituosa. Então, desse ponto de vista, nós vemos que todos esses movimentos são contra o preconceito, que é contra a postura mental. E, evidentemente, contra a discriminação. Portanto, não adianta nós apenas irmos contra os atos discriminatórios, que também devemos condenar, evidentemente, mas é, sobretudo, um trabalho de educação do ser para que ele se liberte, ultrapasse essa fase, digamos, fase evolutiva do espírito, que ainda guarda esse sectarismo na profundidade do psiquismo que lhe é próprio nessa fase evolutiva. Nós temos, Nádia, muita dificuldade, os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando, nos vendo, em lidar com o diferente. Sim. Aquilo que é diferente, muitas vezes, nos incomoda. Como que a gente pode relacionar a questão do preconceito, que é algo interno, íntimo, que a gente, muitas vezes, não manifesta, mas nós sentimos. Tem os chamados atos falhos, né? Freud explica isso, porque o nosso inconsciente é o que realmente prevalece, é o que dita. Então, de vez em quando, a gente solta uma frase e a gente se arrepende. É o ato falho. Aí nós dizemos assim, ah, eu disse isso, ou fiz isso sem pensar. Ah, isso é fake news, viu? Exatamente. Porque nós pensamos e não fazemos nem dizemos nada que não tenhamos pensado antes. É que esse momento é muito rápido, é um átimo de segundo. E ali se manifesta aquilo que realmente nós sentimos. São os valores reais que são os que ditam as nossas opções, as nossas escolhas. mas muitas vezes eles estão no outro lado dos valores proclamados, como nós dizemos. Eu defendo isso, eu faço isso, né? São os valores proclamados. Muitas vezes nós dizemos, nós somos espíritas, nós somos cristãos e não nos comportamos de acordo com o que estamos proclamando. Porque os nossos valores reais que estão na nossa intimidade é que ditam as nossas escolhas, as nossas palavras, os nossos atos, enfim. Até porque o preconceito e a manifestação dele com a discriminação não se coaduna com o evangelho de Jesus. Não, claro que não. Estão na contramão. Então, a gente precisa refletir de que lado nós vamos estar. Exatamente. Do Cristo? Ou na contramão do Cristo. Ou na contramão do Cristo. Exatamente. Então, esse é o desafio. É o grande desafio. É o grande desafio que nós precisamos vencer. Mas, muitas vezes, com relação a muitas dessas posturas discriminatórias e preconceituosas, a ciência já avançou. E as pessoas vivem uma tal clausura mental como indivíduos e como grupo social que elas acabam enseguecidas das coisas da ciência. Elas vão contra. Já estamos falando de contramão. Elas vão na contramão da ciência. Por exemplo, nós podemos ter preconceito com relação a uma ideia, a um sistema, a uma filosofia. Você veja, com relação ao evolucionismo, com relação ao Darwin, ainda existe atualmente um grupo grande que está na contramão da ciência porque não aceita isso que a ciência diz. Isso é um preconceito com relação a uma ideia. Os preconceitos mais comuns, vou dizer de um bem antigo que é contra a mulher. É verdade. À época de Jesus, a mulher não tinha voz na justiça, perante a justiça. o depoimento dela não tinha nenhum valor em um tribunal. Só valia a palavra do homem. E isto, evidentemente, que é uma postura preconceituosa e quando não lhe permitem a voz nos tribunais, é um ato de discriminação. Kardec traz essa reflexão quando dizia que as mulheres, era questionado se as mulheres tinham alma. Tinham alma, exatamente. A que ponto? Desde aquela época. Desde aquela época. Desde aquela época. Os escravos também eram a mesma coisa. Quase que como animais. Não é isso? De uma certa forma, em países em que houve movimentos e momentos escravocratas, também os escravos, como na Grécia Clássica também, os escravos eram considerados seres, digamos assim, menores, equivalentes aos animais. Então, podiam fazer tudo com eles que é de uma crueldade abominável. É verdade. Então, além da mulher, além das ideias, nós temos os indígenas. Lamentavelmente, no Brasil, nós não temos movimentos consistentes para defender os indígenas. E nós deveríamos. São os primeiros habitantes natantes da terra têm uma contribuição absolutamente rica, riquíssima para a formação da alma nacional brasileira, da nação brasileira, com valores superiores, a ecologia de um valor absolutamente incomparável do ponto de vista da contribuição dos indígenas. mas uma arte e uns valores, o respeito à pessoa idosa, o respeito à criança, à cestaria, à plumagem, à pintura, à gastronomia, tudo isso são valores que, lamentavelmente, só do ponto de vista da cultura chamada negra africana, é que são considerados. Mas os indígenas são discriminados porque nós no Brasil não lembramos toda vez que nós falássemos da discriminação contra os negros, nós devíamos automaticamente, por dever moral, nós devíamos colocar aí nesse mesmo contexto também o padecimento dos indígenas desses atos de discriminação. E o Claudinho, com o seu relógio obsidiado, com preconceito, nos diz que temos que dar uma paradinha para o intervalo. Ele é implacável, não é? Ele é implacável, implacável, mas já já voltamos. Nossa vingança, nós voltaremos. Não é amigo ouvinte e amigos seguidores, nós voltamos. É uma ameaça, né, Edo? E na volta, vamos falar também sobre os preconceitos que a gente vê relatado no Evangelho pelos próprios apóstolos de Jesus. Exatamente. Como entender isso, né? E depois da morte, será que a gente continua a ter preconceito? Já já voltamos com Nádia do Couto Vale. Estamos apresentando analisando os fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade. Mil e quatrocentos AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Olá pessoal, eu sou Carlinhos Conceição e estou aqui para falar do meu novo álbum Terceira Mensagem. Hoje como outrora Trazemos boas novas e o meu jugo leve Cantar com vocês o meu álbum mais doutrinário desta cantoria espiritual do bem. É o coração que escolhe o mar da nossa fé Descobre a peção da tarefa Essa é o seu pelo WhatsApp 021-980-56-3535 Então me abraça 021-980-56-3535 Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Feliz Natal Olá, eu sou Vânia Barbosa do Música e Mensagem desejo que o seu Natal seja maravilhoso em família com muitos amigos com muito amor com muita fraternidade Eu sou o Cláudio Ferreira apresentador do Manhã na Rio e desejo a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro um Natal de muita paz de muito amor um ano novo com grandes realizações Eu sou Adriana Souza do Mulher Brasileira eu desejo para toda a família Rádio Rio de Janeiro todos os nossos ouvintes queridos um Natal de muita paz e um 2019 com muito amor muito respeito e muita solidariedade Feliz Natal e um excelente 2019 são os votos da sua Rádio Rio de Janeiro Olá, amigo ouvinte eu sou o Cristiano Hidrux e aqui estou para lhe convidar a estar comigo no programa Educar para Crescer onde recebo espíritas convidados para uma conversa sobre educação e outros temas do seu interesse Educar para Crescer toda terça-feira uma da tarde aqui na Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade Falando de Arte é um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita destacando teatro cinema música poesia artes plásticas literatura enfim as manifestações culturais espíritas trazendo reportagens notícias de eventos entrevistas entre outros temas não perca toda segunda-feira às duas da tarde sempre ao vivo falando de arte a apresentação de Marcelo Gonzales e equipe 12 horas e 30 minutos voltamos a apresentar o programa analisando os fatos apresentação Eduardo Araújo estamos de volta apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro a todos vocês que nos acompanham aí pelas mídias sociais pelo Facebook você que está pela internet um grande abraço estou aqui na companhia de Nádia do Couto Vale estamos falando em como superar o preconceito com a ajuda do Evangelho de Jesus a Nádia já trouxe para a gente uma reflexão sobre as diversas formas de encararmos o preconceito a diferenciação entre preconceito e discriminação 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 já ia falar outra história aqui então a discriminação é a pior face do preconceito todos nós é difícil a gente dizer e aí eu já começo te perguntando será que tem alguém que não tenha nenhum tipo de preconceito porque a Nádia já colocou o preconceito é algo íntimo a gente sente a gente pensa mas quando você discrimina aí você está materializando o seu preconceito os espíritos falam Allan Kardec que há progresso quando você pensa no mal e já não realiza e já não realiza mas que pensar no mal ainda já é um mal demonstra ainda é um mal a nossa inferioridade há pessoas que sequer pensam no mal e a gente citou aí no início a página da redação do Momento Espírita com Gandhi onde ele via naqueles chamados páreas dentro das castas lá na Índia aqueles que eram relegados pela sociedade eles chamavam de filhos de Deus e Jesus também com os samaritanos que eram desprezados eram aqueles que Jesus mais buscava como exemplos positivos para mostrar que todos são iguais e com a mulher que era um zero à esquerda e ainda por cima com a mulher adúltera que era condenada moralmente e aí você veja também a discriminação materializando o preconceito porque quem que mulher pode ser adúltera sem o concurso de um homem de um homem não é isso? mas ninguém toca no homem nós vemos como Jesus como Jesus estava à frente de tudo de tudo agora é interessante que as pessoas que continuam pensando assim esquecem-se da reencarnação a reencarnação faz com que nós mudemos de posição então aí vamos ver como o espírito reage a essa nova situação porque agora ele está no rebatimento da própria postura em encarnação anterior então é possível Nath imaginar nossos ouvintes que estão nos acompanhando que existe alguém encarnado neste planeta que não tenha preconceito muito difícil nós excluiríamos os grandes avatares os grandes missionários porque como nós estamos em um mundo de expiação e provas nós ainda temos muitas arestas muitas facetas da nossa personalidade espiritual para superarmos para reajustarmos a lei de Deus é por isso que quando Jesus diz no sermão do monte bem-aventurados os seres de justiça essa justiça não é a justiça dos homens não é o ajustamento à lei de Deus a palavra que ele usou é de quer que é lei que é regra então é voltarmos para nos colocarmos dentro da lei de Deus para nos comportarmos adequadamente tem algumas participações aqui vamos lá a dona Adalgisa amigo Eduardo parabéns pelo tema abraços um beijo para a Nádia sem dúvida o programa será um sucesso com certeza obrigada querida com a sua participação um beijo Angel também está aqui desejando um Feliz Natal para todos o pessoal já está em ritmo de Natal agradecemos e retribuímos ela diz que o preconceito existe entre várias situações ela diz que seria difícil citar todos os preconceitos a Nádia falou isso olha ainda tem algumas questões para trazer só esses assim que aparecem mais muito mais o Marcos da Piedade Nádia ele pergunta o seguinte por que tem pessoas que tem ódio gratuito a gente vê aí é aquela questão da manifestação a discriminação é a manifestação a pessoa sente o preconceito e manifesta ele e manifesta muitas vezes com ódio nós vemos agressões a grupos de negros homossexuais judeus por que essa manifestação de ódio tão primitivo ainda em pleno século XXI você próprio já disse que é o primitivismo do espírito que ainda está aí tão presente que leva a criatura a exacerbação das suas posturas até digamos assim acreditando que aquilo é certo e muitas vezes nem se dando conta de que está se manifestando de uma forma tão negativa tão agressiva tão danosa e muitas vezes até cruel porque você veja que os movimentos neonazistas hoje também partem para a eliminação física das criaturas falar nisso você veja que coisa interessante um dos movimentos que agora são muito atuantes é o movimento dos negros eu não gosto de usar negro como adjetivo sempre o movimento negro o movimento de algumas pessoas negras porque não existe consciência negra existe consciência senão nós teríamos que também colorir as outras consciência vermelha consciência amarela dos nossos outros irmãos então isso é muito presente na história norte-americana com relação aos negros e que eles participaram muitíssimo durante a guerra foram mandados para a guerra também até porque são americanos ou já eram americanos e há um documentário eu vi isso em um documentário em que um militar de alta patente que estava no comando lá de uma das ações disse a um outro também que estava ali junto com ele no comando olhando os soldados negros quando nós voltarmos para os Estados Unidos vamos matar todos esses negros para você ver a que ponto chega isso e o que nos interessa também como reflexão para os rumos no Brasil é uma consideração em termos da natureza e da instância em que foi instituído o racismo nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos todos nós sabemos os ônibus eram separados não é isso? os banheiros eram separados são coisas que nos chocam os hospitais eram separados era tudo separado nos Estados Unidos nessa época na África na África lá do Mandela ele é o Apartheid o Apartheid então quando nós vemos isso nós verificamos que isso estava institucionalmente colocado na estrutura da sociedade a estrutura da sociedade institucionalizou a discriminação imaginar que uma sociedade como uma sociedade americana americana durante tanto tempo teve isso como algo legal exatamente que é uma paladina da liberdade é impressionante fazia isso com os negros que é uma forma de escravizar as criaturas você não pode andar neste lado da rua tem que andar no outro lado da rua o que é isso? não pode usar este toalete este sanitário tem que usar o outro isso é uma coisa absurda mas você veja como isso está institucionalizado lá na África nos Estados Unidos e no Brasil está institucionalizado ou esteve institucionalizado? não nós nunca tivemos essas separações aqui no Brasil entre negros brancos amarelos roxos verdes vermelhos nunca tivemos isso todo mundo sempre pôde frequentar tudo a nossa questão nunca foi institucionalização institucionalização disso sempre foi o nosso problema nunca foi de cor de pele propriamente foi sempre de classe social é claro que pontualmente indivíduos podem ter se expressado de uma forma discriminatória com um negro com um gay enfim com um indígena pode mas na verdade o problema do ponto de vista estatístico coletivo no tecido social sempre foi de classe social tanto que em algum momento e há texto sobre isso o dinheiro branqueava o negro existem expressões assim na literatura etc por falar em literatura o Machado de Assis sim que é um mulato ele é negro também mas nunca ninguém fez uma discriminação porque ele era negro porque o talento dele a genialidade dele que é um dos maiores escritores na história da literatura no mundo isso isso lhe deu digamos assim um salvo conduto racial para ele continuar a escrever e ir para a academia brasileira de letras então são parâmetros muito diferentes de modo que não cabe até do ponto de vista da reflexão da lucidez não cabe nós dizermos que no Brasil nós temos o equivalente ao que aconteceu nos Estados Unidos e na África isso demonstra também o progresso porque a gente Allan Kardec na questão 784 do livro dos espíritos ele perguntou o seguinte bastante grande é a perversidade do homem não parece que pelo menos do ponto de vista moral ele em vez de avançar recua porque a questão do preconceito da discriminação é uma perversidade você obrigar uma pessoa que está num ônibus levantar somente porque ela é negra para que um branco sentasse isso é de uma perversidade de uma crueldade inadmissível aliás como é o nome da senhora que foi a senhora que deflagrou o movimento para o Martin Luther King Davis senhora Davis não lembro porque ela estava sentada e chegou acho que um policial e disse levante-se e a senhora ou você não pode estar sentada aqui ela disse eu não vou me levantar e não se levantou então foi o grande momento digamos assim aspas o estupim para a deflagração daquele movimento que estava estava brotando da intimidade daquelas pessoas que estavam subjugadas humilhadas por todos esses atos discriminatórios que eram patrocinados institucionalmente pelo Estado então essa é uma grande diferença que nós deveríamos observar aqui e como você citou aí o Kardec na pergunta 764 784 784 como o Kardec diz aí que em vez de avançar recua e aí os espíritos vão dizer para ele o seguinte que isso é um engano observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos faz-se mistério que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas é a mesma sociedade americana exatamente que chegou a um tal limite elegeu um presidente negro e reelegeu que foi o Barack Obama exatamente essa exacerbação do mal é para ele se tornar de tal maneira intolerável que as pessoas passem a rejeitar aquilo é o que acontece com a guerra hoje você veja que há cada vez um número maior de pessoas contrárias à guerra mas como você como os espíritos disseram ali na 784 que em vez de avançar recua nós temos exemplos disso também nesses movimentos de preconceito e discriminação por exemplo quando os movimentos chegam a um tal ponto de exacerbação eles acabam descambando para o oposto do objetivo deles e para o oposto do caminho que a própria situação requer e acabam descambando para descaminhos você veja um exemplo recente no metrô aqui no Rio de Janeiro para quem está fora do país aqui na cidade do Rio de Janeiro o metrô uma senhora parece que estava com as consequências de um tratamento de quimioterapia então ela colocou em vez de colocar uma peruca ela colocou um turbante com esse tecido com os geométricos os motivos geométricos muito usado pelas moças negras e uma senhora negra distratou agrediu violentamente essa senhora que estava com o turbante mas era branca porque o que disse essa senhora negra que aquilo era privativo dos negros então quando você vê que um movimento que quer a igualdade faz isso você está já no limite de um apartheid social coisa que nunca aconteceu no Brasil porque a natureza do movimento era diferente e é diferente quando você falou de igualdade ainda há pouco nossa dificuldade é estar com o diferente você disse lidar com as diferenças é existe aí uma gradação interessante que também nos interessa profundamente como espíritas nós nos sentimos muito confortáveis com os iguais porque nós sabemos existe uma previsibilidade nós sabemos se eles são iguais nós sabemos como eles pensam como eles se comportam como eles reagem então não existe nenhum problema porque nós estamos numa relação especular de espelhos a diferença já é o desafio como é que eu vou estar com o diferente porque não há uma previsibilidade assim mas e é o nosso grande exercício porque nós precisamos nos preparar passando transitando por essa relação com o diferente nós temos que nos preparar para estarmos com o discrepante então é nesse sentido que nós temos isso como um exercício e precisamos educar as nossas crianças e jovens nesse particular e não desculpe ouvinte e não ensinando as meninas e meninos que só esse cabelo é privativo dos negros só esse turbante é privativo dos negros porque isso é preparar para separação um apartheid na nossa sociedade então isso é gravíssimo e cabe a educação tanto no lar quanto na escola trabalhar igualdade igual se é que podemos dizer isso você veja do ponto de vista institucional aconteceu uma coisa muito interessante nós tivemos uma secretaria de igualdade todos os ministros dessa secretaria porque tem status de ministro status de ministério todos foram negros nunca um indígena foi lá assumir essa posição então é e são coisas que não passam assim pelo escrutínio da sociedade nós aceitamos isso porque não existe um movimento indígena e o movimento negro é muito ativo não estamos falando contra o movimento negro mas se há um projeto de poder por trás disso que está começando a permear o tecido social nós precisamos estar atentos inclusive com algum aval institucional como aconteceu aí olha estamos aqui algumas participações mandar um abraço para Iones Del Caxilhos beijo para você querida está gostando muito do programa mais quem aqui o S Lima lá de Niterói um grande abraço obrigado aí pelo carinho beijos para a senhora Nádia do Couto Vale um forte abraço esse retribuo querida Wanda de Moraes também um grande abraço ela está perguntando aqui Nádia como é que ela faz para adquirir o seu último livro lançado em dezembro ah querida esse livro foi noticiado como sendo meu mas é uma publicação póstuma do nosso querido Gerson Simões Monteiro o Gerson trabalhou muito para o Laranália Franco que enfrenta grandíssimas dificuldades financeiras como de um modo geral todas as instituições no Brasil e particularmente as espíritas então a Maíra Monteiro esposa do Gerson recebeu uma intuição então ela separou capítulos de livros do Gerson sobre perdão e artigos do Gerson sobre perdão nos periódicos os vários para os quais ele escreveu e fez um livro e o próprio Gerson pediu para através por via mediúnica para eu fazer o prefácio do livro eu evidentemente que eu fiz o prefácio e depois a Maíra me pediu para ir lá apresentar o livro de modo que o livro não é meu eu apenas a convite do Gerson postumamente escrevi o prefácio e depois eu fui lá o Gerson não te deixa nem se encarnar ele continua mas é uma graça meu irmão meu amigo querido ele sabe que eu sempre fiz eu sempre fiz o livro é possível conseguir o livro no próprio Lar Anália Franco exatamente procura na internet o endereço Lar Anália Franco aqui no Rio o nome do livro é 70 vezes 7 perdão o segredo da felicidade é isso aí a Regina de Caxias também mandou editora sólido isso um abraço aqui para a Regina de Caxias ela diz tem uma cliente que é rica ela viaja o mundo todo e diz que me considera como uma amiga muito querida às vezes até desabafa comigo nem acredito porque a distância social é grande né deixa eu ver aqui quer dizer eu que estou achando que você não é tão rica a Inalda da Penha eu tinha preconceito de mim mesma olha que interessante olha que coisa porque eu achava que era que quem era nordestino como eu sou sem instrução sem valor eu também me sentia assim mas graças a doutrina espírita que me educou e me instruiu sou outra pessoa e me orgulho de ser paraibana meu pai é paraibano também exatamente exatamente seu José deve estar lá escutando a gente e mulher ela tinha preconceito dela mesma por ser paraibana nordestina na verdade ela internalizou um preconceito que existe com relação aos nordestinos exatamente ela internalizou ela comprou isso comprou essa ideia faça isso não não faça isso não a Cristal está querendo sorteio do livro a gente está sem livro aqui mas vamos providenciar qual livro Cristal? 70 vezes 7 70 vezes 7 eu vou falar com a Maíra a questão que a gente não pode deixar de tocar do preconceito após a morte André Luiz relata no livro Nosso Lar ele estava recebendo lá espíritos que estavam sendo trazidos do umbral para a cidade Nosso Lar e ele encontrou uma senhora e ela falando que ela era senhora de escravos e que negro não era gente e ele ficou surpreso de como ela podia ainda depois de passar por tudo que passou continuar com aquele preconceito e aquela discriminação então a gente carrega isso conosco sim, claro o preconceito de religião é também muito forte na segunda parte de O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo existe um relato absolutamente estarrecedor de como um espírito pode viver na sua clausura mental e pode viver neste mundo que aí já é suposto mundo mas que está vigindo na sua memória emocional e é o a rainha de Ud do ponto de vista da religião mas é tudo é de raça de religião de casta e tudo e ele então a rainha de Ud diz isso ela ela destrata desqualifica Jesus porque não tem altura não está na posição dela e tudo então o preconceito contra a religião é ainda muito forte nos dias que estamos vivendo você veja que muitas pessoas quebram os templos de Umbanda os templos de Candomblé não é isso? vão lá existem pessoas que quebram as imagens de igrejas católicas nós temos espíritas que são preconceituosos contra os companheiros da Umbanda e do Candomblé exatamente espíritas são exatamente achando que são posições menores são apenas posições diferentes diferentes e na verdade todos e o espiritismo nos diz isso é boa toda religião que conduz o homem a Deus estamos todos indo em caminhos diferentes naquela história de todos os caminhos levam a Roma nós vamos chegar lá e o próprio já que nós falamos no Gerson o próprio está terminando o Gerson uma vez ele próprio relatou isso várias vezes aqui ao microfone da rádio no debate na Rio conosco ele disse que uma vez ele ficou muito chocado porque uma senhora que era espírita se tornou evangélica quando ele encontrou o Chico ele estava muito triste assim Chico não é possível dona fulana imagine ela não é mais espírita agora ela é evangélica e aí o Chico disse ah meu irmão fique tranquilo quando ela voltar ao plano espiritual ela apenas vai receber em outro guichê que é a forma de Chico dizer que somos todos iguais que Deus considera independente da religião e considera todos os movimentos da alma na direção da luz vamos agradecer o pessoal do facebook aqui que está com muito carinho a Cirlei Santos a Rita de Cássia a Renato Souza a Verônica Oliveira a Denise Quarte Mônica Ferreira a Adriana Aglera que mandou várias mensagens aqui muito obrigado a Cristal Rangel um grande abraço amiga querida Alice Sábia Cris Pereira Chil C o Chil aqui está difícil o segundo nome é o Chil é Sandra Sampaio Cristiane Teixeira Nascimento um grande abraço amiga que já esteve aqui conosco recentemente lá do Bezerra de Meneço colaborando analisando os fatos Patrícia Colodete mais quem a Maria de Fátima Godói Ivete Apio mais quem a Lourdes Almeida Daniela Batista Ivete Apio minha mãe do Cé Santiago a Ligiane Xavier Eliana Maria olha quanta gente todo mundo te mandando abraços tá Bil Fabiano que também esteve aqui conosco também o companheiro do Bezerra de Menezes o Beto Orlando Aline Carvalho todos vocês muito obrigado muito obrigada por terem estado conosco aqui estamos terminando mas foi uma alegria vir aqui muito obrigada pelo convite Eduardo me sinto honrada de estar aqui com você em contato com os nossos queridos amigos e seguidores aí em todas as redes que Deus os abençoe a todos que nós possamos empreender o esforço sagrado da evolução sempre com a luz de Jesus sob o manto de Maria seguindo os nossos amigos espirituais nossos anjos da guarda Adriana diz o seguinte Nádia do Couto Vale a nossa menina de ouro do espiritismo é isso aí olha o que faz a bondade olha o que faz a bondade é muita exacerbação mas um beijo pra você querida muito obrigado a Nádia aos nossos ouvintes muito obrigado ao Claudinho aqui na técnica ao Caio a Cheilinha muita paz a todos um feliz natal e continuaremos juntos muita paz a rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos este programa é um oferecimento dos do Couto Vale